Olá, muito bom dia a todos. Francisco Cuadro e Monteiro, analista de mercado aqui na Teletrade de Portugal, como já é habitual, aqui com os destaques em termos de calendário económico. Hoje, terça-feira, dia 25 de junho, começamos precisamente pelo outro lado do globo, neste caso, na economia japonesa. Ficámos a conhecer durante a madrugada segunda para terça-feira às minhas, referentes à última reunião do Bank of Japan em termos de assessment política montaram. Foi liberada, então, a manutenção da taxa dos referenciamentos a 0,1%. Não é de salientar aqui nenhuma novidade significativa, apenas a mensagem reforçada, mais uma vez, pelos membros da board, que, de facto, o objetivo da convergência para, neste caso, os níveis de inflação perto dos 2% é para perdurar, mas que, naturalmente, esta ainda vai demorar bastante tempo, visto que, neste momento, a economia japonesa apresenta níveis de inflação de inferiores a 1%. Mantemos-nos do outro lado do mundo para dizer também que, esta madrugada, também tivemos dados referentes à economia neo-azelandesa, neste caso, mais esteticamente balança comercial para o mês de maio de 2019. Estes saíram bastante acima das expectativas, um valor, neste caso, de 264 milhões face aos 200 milhões que eram esperados, dando, então, força à moeda neo-azelandesa, numa altura em que, aliás, antevê-se que este seja também um movimento corretivo, daquilo que será o principal destaque desta terça-feira à política monetária, precisamente, pela para o dólar neo-azelandês. Será conhecida, então, a taxa de juros de referência às 3, neste caso, 3 da manhã, da madrugada, então, de hoje, terça-feira, para a quarta. Não é de esperar aqui nenhuma alteração na taxa de juros de referência, 1,5%, mas a perspectiva-se, então, aqui, uma mensagem de que, de facto, esta taxa será reduzida, muito provavelmente, já na próxima reunião de Agosto, especialmente, num contexto em que a FED, da Reserva Federal, também, já sinalizou, com um corte da taxa zero para vir. Para concluir, então, esta terça-feira, diria, aqui, com destaque, neste caso, já, aqui, para a economia americana, será, então, às 3 da tarde, com o Consumer Confidence, com os investidores, então, à procura de mais sinais, mais potenciais, então, aqui, mais potenciais sinais, peço desculpa, de um potencial abrandamento da economia americana, devido, então, a um conflito comercial com a China. Obrigado e bons dias!